O calor em Espanha provocou 2 mil mortos só no mês de julho. De acordo com o Instituto de Saúde Carlos III, é o valor mais alto dos últimos sete anos, com quase o dobro de mortes registadas em 2019 e quatro vezes mais mortes do que no ano passado. O porta-voz da Sociedade de Medicina Geral e Familiar de Espanha explica que a maioria das mortes é consequência de problemas na adaptação do organismo ao calor. A maioria das mortes é uma consequência do estresse térmico. Pode afetar vários órgãos, descompensando-os significativamente e causando a falência e, consequentemente, a morte. Espanha é o país da Europa com o maior número de mortes em julho. As razões são ainda desconhecidas. Os investigadores justificam os números com o aumento de mortes por causa do calor, com as consequências da pandemia e com a idade. Dizem que as altas temperaturas podem levar a um aumento de ataques cardíacos, trombolismos pulmonares e embolias. Também em Portugal, o calor extremo levou ao excesso de mortalidade em julho, mês em que morreram mais de 10.600 pessoas.